Salve, salve galera! Beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje mais uma vez eu tô aqui no Circuito Adrenalina Que é um evento que tá tipo assim, superando todas as expectativas sempre Queria já de cara parabenizar os organizadores aí Evento top demais e hoje eu vou mostrar um pouco dos casos debaixados aqui pra vocês Só nave, se liga, solta a vinheta e vamos que vamos Fim de semana, tô de Nave na Quebrada Defino no golzinho, meu amigo Golzinho G2 Extenso, carro doido demais também Aqui ó Um do outro e bonito demais Olha o balão Quem gosta de bala tá aqui, viu? Aqui ó, é Mófica Branca do Zai Azul Difícil demais de achar Então galera, eu não sei se vocês lembram desse menino aqui ó Meu parceirão Guga, já gravamos ele umas oito vezes aí no canal Acho que tem umas oito, nove vezes já velho Hoje nós vamos mostrar um carro novo Tinha vídeo pra soltar, só que não deu tempo né? Pois é, embora antes É foda Tem um, uma novidade ali pra vocês dele Ó bebê, fala lá, você tem a receita, viu? Você tem a receita Mais uma vez conseguiu montar o carrinho bonitinho Bravo demais, bravo demais Vamos lá mostrar o carro dele lá pra vocês, e bora Ele montou mais um, mais um Você tá doido, filho O moleque tem a receita, viu? Esse carro do Guga Do caramba, velho Do caramba demais Saluco Aí bebê Você é foda, viu bebê? Um padrão sem barro mesmo Porra Foda demais Demais Mecona com a grade Naquela grade nervosa O Paulinho tá aqui, ó A gente deixou aqui na cena Aqui, ó Esse chevetão aí também Do moleque Carro lindo demais também Muito bem pro carro Loucura, loucura total Top de vídeo E aí bebê? E esse vermelho quente no chevetinho E aí? O Zé Frensinho fica doido, né? Rapaz, os caras falando Não, não, não pinta dessa cor não Original, tal Sem ser original Eu falei Eu quero diferente, velho Eu falei Não, não quero Porra, tem que ser diferente Porra, ficou doido, hein, mano Que isso, hein, velho Obrigado Tomas, parabéns, viu, mano Valeu Vamos marcar depois de uma produção Desse carro aí no canal Beleza? Só chamar Você tá doido O carro é burrito demais Tá reluzindo aqui no selfie Segura Chorando Olha aí, o Zópalão Você tá doido O carro é zero Que é zero Doido demais Demais mesmo Aí, meu brother O povo vem na rua Acha que é carro de coroa, né? Ah, moço Aí não tem nem o que falar, moço Sem palavras Três em carro Top demais Zero Do zero, né? Do zero Do zero Pensa num carro liso, meu irmão Esse aqui Você tá doido, filho? Olha só A duplinha Segura essa duplinha aí, ó Vem, eu encontrei um carro aqui Um Amaral Um Amaral Que você tá doido Vou mostrar pra vocês agora Vamos que vamos Isso aqui é um dos trens mais dóis que eu já vi na minha vida Que carro maluco Vermelhão quente O bagulho é doido, velho No sol Vocês tem que ver isso aqui Pessoalmente Que carro lindo Que carro lindo É nóis, turma Aqui é da vantiga, papai Tá vindo que é lá o adesivo Olha aí Tchau lá, tchau Aqui, ó Aqui, ó Quem tem esse adesivo aqui, ó É ressentado Olha aí Galera, o seguinte Esse moleque aqui Foi um dos primeiros caras que a gente já desenvolveu um carro na vida E até hoje o moleque tem um adesivo Eu só fico de cara com isso, moleque Drogadouro Agora vamos atualizar Tamo junto Vamos igual É daio, moleque Então, galera É isso aí Vídeo curto Hoje eu fiquei mais curtindo a vida Fiquei gravando Mas consegui gravar alguns carros massa pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Dá o like Se inscreve no canal E vamos que vamos Isso aqui é nave de quebrada Valeu